A Polícia Federal concluiu hoje o inquérito do Supremo Tribunal Federal que apura crimes que teriam sido praticados pela senadora Glaise Hoffmann na campanha eleitoral para o Senado em 2014. As informações ao vivo de Brasília com o repórter Alessandro Saturno. Boa noite pra você, Alessandro. Qual é o próximo passo agora? Olá, Adriana. Boa noite. O caso vai agora para a Procuradoria-Geral da República que vai decidir se oferece ou não a denúncia. Segundo a investigação, segundo a Polícia Federal, há indícios suficientes para apontar a prática dos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Ainda segundo a investigação, a senadora Glaise Hoffmann e o marido, o ex-ministro Paulo Bernardo, também teriam cometido crime eleitoral. Em fevereiro de 2016, a Polícia Federal apreendeu documentos e planilhas que demonstrariam o pagamento de propina. Ainda segundo a investigação da Polícia Federal, houve a identificação do envolvimento de um dos sócios de uma empresa que prestou serviço de propaganda para a campanha da senadora. A assessoria de imprensa da senadora Glaise Hoffmann disse que não houve qualquer irregularidade. De Brasília, Alessandro Saturno. A CIDADE NO BRASIL